Eeeeh Nakashima, Nakashima é porque ele sabe que... Enfia no seu cu! É que seu merda! É que ele sabe que você usa cara! Nakashima, peraí véi, deixa eu ver o... O que você baniu aqui? Balbleturtle? É? Olha a gente aí, ó... Balbleturtle? Que porra de nick é esse, viado? Balbleturtle é fato! Enfia tudo no seu cu, seu merda! Caralho, o tio topa...